Senhoras e senhores, com um mundinho, olha que maravilha! O Recife! Tome ao lado, na distância é um castigo, nada pra explicar, do ouvido pra mim você virou uma Pedança tão linda, que ainda me alcança e enche a esperança de um dia ter você pra mim Quem querá, se a gente fosse no mesmo lugar, quiserá, tudo por você abandonar Um dia, a gente vai se encontrar Quem querá, se a gente fosse no mesmo lugar, quiserá, tudo por você abandonar Um dia, a gente vai se encontrar Quando o tempo não te vejo, que saudade Quando lembro dos teus beijos Vai por aqui, vamos por aqui, né? Tem vontade de lidar Te fazer amor como o da última vez que eu quero ver você comigo Do meu lado, a distância é um castigo, nada pra explicar, do ouvido pra mim você virou uma A lembrança é uma lembrança que eu linda, que ainda me alcança e enche a esperança de um dia ter você pra mim você virou uma Quem querá, se a gente fosse no mesmo lugar, quiserá, tudo por você abandonar Quem querá, se a gente fosse no mesmo lugar, quiserá, tudo por você abandonar Que saudade Que saudade de você E eu tava com saudade de Pernambuco Obrigado